Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova C, gabarito tipo 1 do concurso do Banco do Brasil 2023. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática, para passar aí do método MPP, e nessa correção eu vou te mostrar passo a passo do nosso método para você resolver. Então vamos lá, vou deixar só a tela aqui para a gente cair dentro. Vamos lá, primeira questão, questãozinha de log, você tem que ver aí a ordem das suas questões, tá bom? Mas esse é o tipo 1, então fica ligado que depois... Ah, minha deu 16, deu diferente. É o tipo 1, tá legal? Vamos lá, ó, aqui no método MPP nós temos três técnicas, que te ensinam a interpretar e resolver e ter prática. A primeira técnica é a que ensina a interpretar, e nós chamamos carinhosamente de método dos 50. Sublinhar para interpretar. Ó, vamos lá, sublinhar. Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. Ó, então, ó, produto P, até então o único da sua categoria no mercado, correto? E aí ele disse o que para a gente, galera? Ele disse que no início do ano seguinte lançaram o outro, né, em 2022. O lançamento desse produto concorrente aplicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021. Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantém, então a taxa de redução anual nas vendas se mantém. O número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano de seu lançamento, é dado por... Aí você, meu Deus, tem o que ali, galera, na resposta? Log? Log, então o problema é de log. Acabou. A técnica R diz o que para a gente? Ó, a primeira técnica eu interpretei. Tá ali, ó, vi log nos comentários, tem log. Técnica R diz o que? Ó, esse problema, ele tem log. Mas eu não sei como eu vou fazer aparecer esse log, porque eu não tenho a formulazinha que expressa. Então você primeiro encontra a fórmula, encontra a fórmula, né, o que a técnica R ensina para a gente? A gente ensina dentro do nosso curso. Encontra a fórmula e vai chegar uma hora que você joga log, beleza? Joga log. Uma hora joga log. Então vamos lá. Vem comigo. Vamos partir aqui, tirar essas informações maravilhosas que a questão deu para a gente. Vem comigo, ó. Aqui, galera, se liga. Você tem o início, né, o lançamento. Você tem aqui no lançamento. Vem comigo. Você tem aqui o lançamento da parada, tá? Lançamento. No lançamento, galera, o valor de venda é P. O valor de venda é P. Churibola no lançamento. Só que aí ele diz, né, no primeiro ano, que tem uma redução de 4%. Galera, sempre que tem uma redução de 4%, o que a gente vai fazer para achar? A gente vai pegar 100% menos 4%, porque a redução é menos, 96%. 96% joga para decimal, é 0,96. Como é que eu jogo para decimal? Matemática básica. Ó, 96% é 96 sobre 100, que dá 0,96. Churibola? É isso. 0,96. E a partir daí, repara uma coisa. Era P. Já no ano seguinte teve uma redução de 4%. Então, para achar o valor, eu vou pegar 0,96. E vou multiplicar por P. É o valor para eu calcular isso. Pegar 0,96 e multiplicar por P. Aí vai ficar acontecendo sempre isso. Essa redução anual, a cada ano, reduz 4%. Ou seja, a cada ano, eu tenho que multiplicar por 0,96. No outro ano, eu vou pegar esse valor que aconteceu aqui, e vou multiplicar por 0,96. Mais um ano, eu pego o resultado que foi e multiplico por 0,96. E assim por diante. Ou seja, em T anos, qual vai ser o valor de venda, galera? O valor de venda dele vai ser em T anos, tá? Vou botar aqui. No lançamento era P. Aí depois sempre tem redução, né? Vai passar a ser 0,96. Então, em T anos... Em T anos, galera, como é que vai ficar o valor de venda? O valor de venda vai ficar o P vezes 0,96 elevado a T. Esse vai ser o valor de venda em T anos. Porque é sempre exponencial. Esse T-log, cara, bota nisso. É exponencial. Show de bola? Porque eles andam juntos. Maravilha, maravilha, maravilha. Fazer aqui essa divisória maravilhosa. Vamos começar agora a diversão. Aí ele pede quanto tempo para chegar a 30% das vendas alcançadas. Ou seja, ele quer saber... Deixa eu separar aqui. Quanto tempo, né? Quanto tempo para... Dois pontos. A venda ser 30% de P. Tá? 30% de P, já bota assim, a venda vai ser 0,3 P. 30% de P, 0,3. Que é 30 por 100. 30 sobre 100, 0,3. Show de bola? E aí o que você vai fazer? Você tem a formulazinha. A formulazinha é V igual a P vezes 0,96 elevado a T. Quanto vale o V? 0,3 P. Então vai ficar 0,3 P igual P vezes 0,96 elevado a T. Show? Ó, esse P vai embora com esse P. Aí eu fico com 0,3 igual 0,96 elevado a T. E agora chegou o grande momento de você jogar log dos dois lados. Por quê? Você precisa achar o tempo, não é? O T. Então vamos lá, ó. Joga log dos dois lados. Joga log. Joga log. Porque aí tu dá o peteleco. Sempre que acontecer, faça isso. Então fica log de 0,3 igual a log de 0,96 elevado a T. Show do milhão. Tá? Show do milhão. Aí o que você faz? Dá o peteleco aqui. Ele vai descer. Então vai ficar assim, ó. Vou botar desse jeitinho aqui, ó. Que dá no mesmo, tá? T vezes log de 0,96 igual a log de 0,3. Show de bola? 0,96 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. Então fica log de 0,3 sobre log de 0,96. Show de bola? E agora você tem que desenvolver para ver qual dessas aqui é a resposta. Malandramente, qual o bizuco de 12? Desenvolve separado. Vamos desenvolver log de 0,3. O que é 0,3, galera? 0,3 é 3 sobre 10. Então vai ficar log de 3 sobre 10. Maravilha? E aí o que eu faço, galera? Propriedade de quê? Propriedade de log. Como é que é a propriedade de log, galera? Diferença vira... Divisão vira diferença. Então isso é log de 3 menos log de 10, né? Galera, log de 10 dá 1 porque aqui a base é 10 também. Então isso fica log de 3 menos 1. Ou seja, log de 0,3 é a mesma coisa de log de 3 menos 1. Cara, isso é aqui em cima. Log de 3 menos 1. Vamos ver qual das opções tem isso? A letra A tem menos 1 log de 3 na base 10 que é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? A letra B não tem. A letra C não tem. A letra D não tem. A letra E não tem. Então o gabarito só pode ser quem? A letra A marca e vai ser feliz. Até porque log demora muito para fazer. Log de 3 menos 1. Show de bola? Acabou. É igual. É a mesma coisa. Log de 3 menos 1 é a mesma coisa de menos 1 log de 3. Acabou. Marca o V da Vitória e vai fazer outra coisa da tua vida. Pelo amor de Deus. Tá bom? Matei a questão. Você tem que resolver. Renato, faz comigo o outro. Vamos lá. Eu faço. Log de 96. Log de 0. Já acabou a questão. 0,96. Isso daqui é log de 96 sobre 100. Né? que é log de 96 menos log de 100. Lembrando que a base é 10. Aí tem que fatorar o 96. Não tem jeito. Tem que fatorar o 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2 é 12. Por 2 é 6. Por 2 é 3. Por 3 é 1. Então, isso dá 2. Isso daqui dá 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, isso é log de 2 elevado a 5 vezes 3 menos aqui dá 2, tá? Log de 100 é 2. Aí, ó. Olha que legal. Você vai abrindo a soma. Log de 2 elevado a 5 mais log de 3 menos 2. Dá o pé teleco. 5 vezes log de 2 mais log de 3 menos 2. É isso que tá aí embaixo. Aí, ó. Só botou o menos 2 pra frente. Mesma coisa. Menos 2 log de 3 5 log de 2, ó. Menos 2 5 log de 2 log de 3. Acabou. Mesma coisa, gabarito letra A. Mas eu te mostrei aqui, ó. Família. O que eu te mostrei? Que só com a parte de cima tu já matava a questão. Olha o tempo que tu ganha quem vai resolver isso. É óbvio que o log a maioria deve ter pulado porque demora e tudo mais. Vamos pra próxima. Vamos lá? Bora. Simbora. Mais uma. Já viu que é matriz. Método dos 50 a gente já viu que é o que? Matriz. Churibola? Já interpreto que é matriz essa bagaça. Então vamos lá. Simbora, ó. O que que diz isso aqui, ó. Em uma cidade as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes brancos. 1, 2 e 3. Na matriz A apresentada a seguir o elemento da linha I e coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I ó, deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J. Então a galera que saiu do I pro J no último triênio. Com base apenas na matriz A no último triênio o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Meu Deus, o problema é de que? Matriz. Matrizes. Problema de matrizes, tá? Técnica R diz o que? Esse tipo de problema de matriz é literalmente interpretação. Tá? É literalmente interpretação. Vimos isso no Premonição. Interpretação. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que se ligar. Aqui tá a matriz, ó. Vou até trazer pra cá a matriz. Ah, igual. Aí eu fico com mais espaço. 0, 5, 3, 4, 0, 2, 1, 6 e 0. Show de bola? Essa é a matriz. Maravilha? Aí, ó. Aqui eu boto aqui, ó. Banco 1 Banco 2 Banco 3 Aqui eu boto também Banco 1 Banco 2 e Banco 3 pra eu entender melhor. Agora, o que ele diz aqui, ó? O que ele diz pra gente que é muito importante a gente entender isso? Ó, o número de empresas, ó. O elemento da linha I coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do Banco I e se tornaram do Banco J. Ou seja, a linha vai representar quem saiu e a coluna vai representar o quê? Quem voltou. Quem ganhou. É o que ganhou, tá? Então, a linha é o que perde e a coluna é o que ganha. Choro de bola? Agora, ele quer especificamente, ó. O Banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes. Eu vou ter que achar o quanto ele ganha e ver o quanto ele perdeu. Então, ó. Lembra. Linha ele ganha. Linha ganha. Vou botar de vermelho pra você lembrar. Fica igual. Linha o cara que tá na linha ganha, né? Ser cliente tornaram perdão linha ele perde perdão linha ele perde e coluna ele ganha. Coluna é o que ele ganha. Por quê? Ele diz aqui pra gente, ó. O número de empresas que deixaram de ser clientes do Banco I então, ó I é linha se deixou ele perdeu e tornaram clientes do Banco J. J é coluna então se ele tornou ele ganhou. Então, ó pra ver o quanto ele ganhou eu vou ter que olhar o quê? O quanto ele ganhou eu vou ter que olhar a coluna 2 que ele só quer o Banco 2, né? Então, ele ganhou o quanto? Ganhou eu somo 5 mais 0 mais 6 mas eu vou ter que ver também o quanto ele perdeu o que ele perde é na linha ó linha eu perde então eu vou ter que tirar aqui 4 porque ele perdeu e tirar 2, né? Tirar 0 tira 2 não tem ideia, né? Tanto faz deixa eu até melhorar isso aqui reparou? A coluna é tudo que ele ganhou ou seja a coluna 2 aqui é a quantidade que ele ganhou já a linha 2 é a quantidade que ele perdeu ele ganhou isso aqui e perdeu isso então eu vou somar o que ele ganhou ele ganhou 5 mais 6 tá aqui, ó o que ele ganhou ganhou 5 mais 6 e ele perdeu 4 mais 2, né? então vai ser 5 mais 6 menos 4 menos 2 deixa eu de bola 11 menos 4 7 menos 2 5 então deu quanto essa brincadeira? 5 qual é o meu gabarito? letra é Marco V da vitória deixa eu de bola o grande lance é você entender aqui a linha representa quem ele perde porque ele deixou claro aqui, ó empresas que deixaram de ser clientes do Banco I e a linha então se deixou ele perdeu e se tornaram clientes do Banco J então é que ele ganha então no total ele ganha 5 mais 6 e perde 4 mais 2 deixa eu de bola? isso daí dá 5 maravilha questão legal vamos ver essa daqui comigo? simbora então vem, ó método 2,50 sublinhar para interpretar show do milhão vamos lá em cada uma das latas da figura acima há apenas lápis e borrachas o número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos uma dessas latas foi retirada e considerando-se apenas 4 latas restantes ó, o que ele diz o número escrito em cada uma das latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos uma dessas latas foi retirada eles tiraram uma das latas considerando-se apenas 4 latas restantes ó, as 4 latas restantes o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas né, no momento que eu tirei passou a ser o triplo considerando-se apenas 4 latas restantes ó, ele quer só as 4 latas restantes o número total de lápis existentes nelas é igual a aí você meu Deus Renato, eu não sei quantos lápis e quantas borrachas é lápis e borracha? é lápis e borracha? quantos lápis e borrachas tem? isso é um problema Renato perfeito estamos diante de um problema é técnica R ó, interpretei técnica R estudar revisar exercitar fala pra gente o que? método TTE problema eu uso o método TTE o que é o método TTE? transformando textos em equações show do milhão? maravilha agora vamos lá o que a gente vai fazer aqui galera? primeira coisa com as 5 latas vou botar aqui com as 5 latas tá? deixa eu botar aqui com as 5 latas com as 5 latas eu consigo achar o notal de lápis mais borracha com as 5 latas lápis mais borracha é a soma de todos esses valores aqui lindos e maravilhosos se você somar 21 com 16 com 14 com 27 com 13 dá 91 agora eu tenho 4 latas tá? vou até trazer pra cá que fica melhor pra gente tá? com as 5 latas eu tenho isso com 4 latas com 4 latas ó vamos pensar aqui com 4 latas galera o que que eu vou ter com 4 latas? com 4 latas pessoal eu vou ter uma situação eu não sei ainda qual o número de lápis mais borracha não sei ainda não sei mas eu sei que saiu uma dessas mas eu sei que quando uma das latas sai o que que acontece? o total de lápis passou a ser o triplo de borracha aí eu vou ter lápis e borracha e eu ensinei pra você que sempre que a questão o método TTE ensina pra gente que sempre que a questão relacionar um com o outro eu consigo botar em uma letra quando ele diz que o número total de lápis passou a ser o triplo de borracha eu vou chamar a borracha de x e o lápis 3x show de bola? por que? ele fala que o total de lápis passou a ser o triplo da borracha se a borracha é x o lápis é 3x mas eu não sei qual o total ali cara mas pensa aqui comigo se eu somar esses dois lápis é 3x mais o borracha que é x então isso dá 4x o que isso quer dizer pra mim? isso quer dizer que o total galera obrigatoriamente como eu não tenho meio lápis o total obrigatoriamente é múltiplo de 4 vou até escrever o total vou escrever de azul até se eu somar os dois ali esse é o grande é a grande sacada da questão o total é um múltiplo de 4 aqui de 4 e assim eu consigo encontrar qual foi a lata que saiu por que? com as 5 latas qual é a soma? 91 o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que pegar 91 e diminuir da lata que saiu vamos supor se eu pegar 91 vamos supor que a lata que saiu é de 21 se eu pegar 91 menos 21 isso aqui dá 70 então o total passa a ser 70 mas não basta só o total ser 70 ele deve ser um múltiplo de 4 pra você ver se é múltiplo de 4 é só você dividir 70 por 4 dá pra dividir 70 por 4? até dá mas a conta não é exata então não é o 21 que saiu aí eu vou fazendo isso até encontrar uma vai dar 91 menos 16 galera 90 eu vou fazendo isso pra achar o total tá 91 menos 16 pessoal quanto é 91 menos 16 isso daí dá 75 75 é um múltiplo de 4? não então o que que eu vou fazer agora galera? o que que eu vou fazer? vou fazer a mesma coisa só que com o que galera? 91 menos 14 vou ver 91 menos 14 91 menos 14 77 77 é múltiplo de 4? não agora eu vou fazer 91 menos 27 91 menos 27 dá 64 opa 64 é múltiplo de 4 então eu tenho que o total das 4 latas obrigatoriamente o total das 4 latas é igual a 64 porque o que saiu quem foi o que saiu? o que saiu foi o 27 essa foi fora churibola a que saiu foi essa e agora eu consigo resolver porque eu tenho que lápis mais borracha é 64 e eu tenho essa relação aqui então a hora que eu somar aqui 3x lápis é 3x mais a borracha que é x isso é 64 3 mais 1 é 4x igual a 64 4 está multiplicando vai para lá dividindo qual o valor do x aí galera? 16 pronto esse é o valor do x mas ele quer o que? o total de o que ele fala aqui para a gente? o que ele fala aqui para a gente? ele fala para a gente que considerando apenas 4 latas o número total de lápis ele quer o lápis o lápis é 3x então o lápis é 3x ou seja o lápis vai ser 3 vezes 16 quanto dá 3 vezes 16 galera? 48 está aí 48 qual é a minha resposta? letra B marca o V da vitória letra B zero trauma lápis 48 choro milhão tudo lindo? questão maldosíssima a chave da questão está aqui você entender que o total é um múltiplo de 4 aí tu vai descontando e acha choro bola? bora para a próxima vamos lá 19 vem comigo método dos 50 sublinhar para interpretar vem comigo vamos sublinhar e vamos interpretar vem comigo ó o que que diz essa daí? se liga em uma certa plataforma de xadrez online as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo em que se mostra porcentagem porcentagem de vitórias empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas está ali sabe-se também que o número de vezes ó o número de vezes opa o número de vezes já não é percentual em que esse jogador empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias aí você meu Deus o problema é o que Renato? porcentagem tu já vê de cara porcentagem razão mas ainda tem mais um negócio que a gente vai ver já porcentagem e razão não porcentagem e razão mesmo porcentagem e razão mas basicamente porcentagem tá técnica R diz o que quando o problema é de porcentagem porcentagem já vai preparado para montar uma regra de 3 porque sempre dá certo a regra de 3 tá total é 100% total quando tá assim já vai direto e razão ele pediu a razão então você encontra a razão quando pede a razão você encontra a razão isso que a técnica R mostra pra gente a gente já sabe o que deve ser feito então vamos lá deixa eu fazer aqui minha divisória opa fecha fazer aqui minha divisória pra ficar lindo vamos comigo vem cá olha só primeira coisa galera a chave da questão tá aqui o número de vezes em que ele esse jogador empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas então você tem aqui o empate de branca é B tá e o empate de preta ele fala que o empate de branca foi duas vezes maior que o de pretas eu não sei tá relacionando um com o outro o dobro né eu não sei quantas vezes ele empatou de preta nem de branca mas eu sei que aqui vai ser X e aqui vai ser 2X sempre por que Renato cara ele falou que o número de vezes em que se empatou de brancas foi duas vezes maior que de pretas então se o preto foi X aqui é 2X e aí você vira pra mim e fala meu Deus Renato eu não sei por onde começar não tem um valor maravilha se ele não deu nenhum valor a gente vai escolher um valor pra X pode ser qualquer valor tá eu vou escolher que X vale 1 e aqui vale 2 acabou acabou a questão por que acabou a questão Renato vou botar que aqui é 1 e 2 se tu botou 100 e 200 tanto faz no final vai dar a mesma 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 coisa sério no final vai dar a mesma coisa tá olha pra cá família se liga 1 e 2 pessoal quantos empates brancos ele teve ó empate branco nas vezes branco foi 5% então eu vou botar aqui ó regra de 3 ó vou achar o total de brancas já dá pra eu encontrar o total de brancas tá total de vezes de brancas vezes com a branca já dá pra eu encontrar por que já dá pra eu encontrar Renato também dá com a preta mas vou na branca primeiro na branca é 2 ó quando ele joga de branca quantas vezes ele qual o percentual de ele empatar 5% então ó o 2 representa 5% logo o total é 100 porque esse 5% é do total de vezes que ele jogou com a branca multiplico cruzado por favor dá pra fazer de cabeça dá mas vamos aqui 5x igual a 200 logo x é 200 divididos por 5 x vale quanto? 40 então qual o total de vezes que ele jogou com a branca? 40 e agora eu vou fazer a mesma coisa pra achar o total de vezes tá total de vezes total de vezes com a preta total de vezes com a preta vou fazer a mesma coisa pra achar o total de vezes com a preta quantas vezes ele empatou com a preta galera? uma isso representa quantos por cento das pretas das vezes pretas? 10% então 1 é 10% x é 100% show? multiplica cruzado aí isso daí vai dar quanto galera? 10 porque se 1 é 10% né? total é 10 maravilha 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 tá tudo lindo agora vem comigo aqui família vem comigo aqui o que que isso daqui me mostra? isso daqui me mostra que eu vou achar ali a razão que ele pediu ele pediu a razão de vitória preta para total de vitórias né? de ver ele pediu uma razão de vitória preta para total de vitórias correto? então eu vou achar vitória preta galera vitória preta as vitórias quando ele está de preto representam o que galera? 50% qual o total de vezes que ele jogou com a preta? 10% 50% é a metade então aqui é 50% de 10% ou seja aqui foram 5 vezes agora o total de vitórias galera vai ser vitória preta mais vitória branca vamos achar aqui a vitória branca galera vitória branca pessoal é o que? 60% do total de vezes de branca que foi 40 então vai ser 60% de 40 quanto dá 60% de 40? 24 você corta os dois elas e multiplica agora eu vou achar a razão vitória preta para o total deixa eu botar aqui vitória preta né vitória preta para o total de vitórias tá vitória preta quantos foram? 5 total de vitórias 5 mais 24 então isso dá 5 sobre 29 show de bola 5 sobre 29 maravilha qual é o meu gabarito? letra B marca o V da vitória na letra B 5 sobre 29 maravilha tudo lindo show do milhão vamos agora fazer a nossa última questão dessa prova tá e aqui embaixo tem a correção de todas as outras provas tá legal? todos os tipos quando acabar veja método dos 50 sublinhar para interpretar vamos lá ai meu Deus tem texto tem texto e daí bora lá uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento para cada um dos 30 clientes solteiros foi enviado um envelope com apenas um ingresso então primeiro ganhou um envelope mais um ingresso o segundo envelope mais um ingresso para cada um dos 40 clientes casados foi enviado um envelope com um envelope com dois ingressos antes de serem enviados por correio o conjunto de envelopes com dois ingressos foi pesado envelope com dois ingressos foi pesado dando uma massa total de 5.720 ao passo que apesar do conjunto de envelopes com apenas um ingresso envelopes com um ingresso indicou uma massa total de 3.090 sabendo que os cônjugos dos clientes não eram clientes da empresa que os envelopes assim como os ingressos eram idênticos qual é a massa em gramas de cada ingresso ele quer cada ingresso meu Deus eu sei que eu tenho ingresso e envelope meu Deus mas eu não sei qual é a massa de cada um isso é um problema Renato realmente isso é um problema então 1,50 problema técnica R diz o que para a gente galera técnica R técnica R diz para a gente que técnica R diz para a gente que diz que galera isso daqui a gente usa o método TTE conforme já vimos tá método TTE show de bola método TTE então vamos lá cara você tem os clientes com 30 ingressos com 30 ingressos vamos lá a galera que tem 30 ingressos ele enviou 30 envelopes e 30 ingressos e isso deu no top vou pegar aqui a galera com 40 ingressos né 40 clientes casados foi enviado um envelope com 2 ingressos então ele enviou 40 envelopes vou botar aí mais 80 ingressos vou botar aí e isso deu 5.720 por que isso? ó você tem 40 clientes casados e eles receberam 2 ingressos então quantos envelopes foram enviados para eles? 40 envelopes e quantos ingressos foram enviados? 80 ingressos e quando você soma a massa disso é 5.720 agora a mesma coisa com a galera de 30 quantos envelopes foram enviados para os clientes solteiros? 30 envelopes mais 30 ingressos porque é um ingresso só e essa massa deu 3.090 e é um sistema eu vou dividir geral por 10 nos dois sistemas show de bola aí vai ficar 4E mais 8I 3E mais 3I igual 5.720 igual a 309 show de bola? e aí quem você quer encontrar? você quer encontrar o ingresso e aí eu ensino para vocês o que? o método da mulher maravilha mas no método da mulher maravilha a primeira coisa é quem eu quero estar na frente no caso eu vou trocar a ordem aqui do ingresso só eu trocar a ordem de ingresso aqui 4E 3E 572 continua 309 continua o que é o método da mulher maravilha? você vai botar aqui exatamente quem você quer que é o ingresso vai fazer um traço vai botar menos e menos show de bola e aí você vem a mulher maravilha o símbolo da mulher maravilha você vem desce e multiplica 8 vezes 3 24 aí sobe ali a mulher maravilha 3 vezes 572 isso dá 1716 agora você volta o símbolo não é esse da mulher maravilha? não parece? 309 vezes 4 galera opa como é? 309 vezes 4 galera quanto dá 309 vezes 4? 1.236 4 vezes 3 12 reparou? você já bota na posição e aí você faz a conta agora e já vem a resposta 1.236 menos 1.716 dá menos 480 12 menos 24 dá menos 12 menos com menos dá mais quantos ingressos eu tenho aí galera? eu tenho 40 ingressos show de bola qual é o meu gabarito aí? letra C 40 ingressos esse é o método da mulher maravilha passo a passo nosso curso eu resolvi show de bola eu tô bem na frente cara eu tô bem na frente aqui método da mulher maravilha vem de novo método da mulher maravilha azul correto? 4 volta 12 correto? matei aqui ó de azul de vermelho começa daqui ó 8 vezes 3 24 fica aqui embaixo aí vem ó 3 vezes 5 172 1716 aí volta aqui ó 309 vezes 4 1236 4 vezes 3 12 acabou 40 minha resposta show de bola show de bola show de bola família essa foi a correção e se você quer estar se preparando pro banco do Brasil esse é o curso que faz você aprender todas essas técnicas que eu te ensinei no nosso curso você vai ter o curso de matemática básica curso de matemática completo pro bebê raciocínio lógico pro bebê suporte da dúvida pra tirar alguma dúvida e você vai ter ainda curso de matemática financeira pra gente comercial curso de probabilidade estantística pra gente tecnologia os conteúdos do bebê eles não mudam de um concurso pro outro dificilmente mudam então você tem um cronograma do zero ao gabarito em apenas 9 semanas pro cargo de agente comercial e o cronograma do zero ao gabarito em apenas 9 semanas pra gente tecnologia além de ter curso de exercícios da Cisla Rio ebooks simulados tá legal você vai ter um ano de acesso quanto vai custar isso tudo quanto é de padaria soma todo mundo se você somar todos os valores que estão ali pá 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 o valor seria de 2.090 primeiro salário tu recupera mas eu vou te dar um desconto hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo o teu investimento vai ser de 2.090 por apenas 12 vezes de 372 beleza 12 vezes 372 tá ou 297 a vista tá bom pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo esteja outro valor mas hoje o momento que eu tô gravando é esse o link tá aqui na descrição clica e joga aqui nos comentários como você foi na prova show outra coisa importante se você quer ver a correção das outras estão todas aqui embaixo galera muito obrigado espero ter te ajudado aí com esse vídeo um grande beijo até a próxima aula valeu